É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, paninha de olho azul e um em parcero, o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você O Jovelo Beach É o DG É o DG E bate, 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 dá um estrauma Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat, é o DG, é o DG E o batidão estrada Ela só quer dançar, ela só quer descer, ela vai ser tudo ao vivo, tudo no PV Só não posta nada pra você, elas não saber, não saber, não saber DG, 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 DG E batidão estrada Ela ficou solteira, tá vendo as historinha Tudo que eu posto, ela bota carinha Mal intencionada, tô ligado nessa mina Tá lá no museu Mas seu presente é meu Nosso futuro tá nas mãos de Deus Foi ele quem escreveu DG, DG, DG E batidão estrada Acordei com a melodia nova na mente